O governo de Minas depositou de forma integral o 13º salário de todos os servidores ativos e inativos do Estado. A estimativa é de que sejam injetados cerca de 2,5 bilhões de reais na economia mineira. O pagamento integral do benefício para todos os servidores sem atraso ocorreu pela última vez em 2015. Somente em 2010, a quitação para o funcionalismo foi feita até o dia 15 de dezembro. O governador Romeu Zema destacou os esforços da gestão para equilibrar as contas. Depois de três anos de governo, o nosso foco continua sendo equilibrar as contas e arrumar a casa. E posso dizer que depois de três anos, o trem já está novamente em cima dos trilhos. Então isso demonstra a seriedade do nosso governo e demonstra também que a austeridade dá certo. E vale lembrar também que 280 mil funcionários públicos na gestão anterior tiveram os seus nomes sujos, porque o governo não pagou os bancos no empréstimo consignado e coube a nós também termos de quitar essa conta superior a 500 milhões de reais. E na internet, usando o arroba governo MG, você encontra mais informações e acompanha as ações e medidas do Estado. Da Agência Minas, Rafael Nonato.